Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha massa do YouTube E nesse ano mais um vídeo aqui na Terra das Garoas Garanhuns, Pernambuco Mais uma terça-feira divina A proteção divina Cabrilatras Que Deus abençoe a todos e tudo de bom Vamos embora em busca do progresso brasileiro Porque quem dorme sonha, quem vive realiza E quem trabalha conquista O processo é longo, mas a vitória é certa É só correr atrás É só acreditar que o Nilce chega lá O Hospital Dom Moura já foi finalizada a entrega Agora vamos para a Upa Tá limpa, tá limpa Da Upa Vamos ali para a Nata E da Nata Sem medo, pô Tá o sertão O sertão, hein Ai, buraco, ó Tá doido E aqui tá frio Tá derretendo os eletrôs Terra das Garoas é chuta Qual cair no serviço Qual cair no serviço Passar ali na praça do relógio ali O relógio dá frio Dá explodir Que merda doido A nave tá ali de frente A laranjona Certa doida Tá dando um talento aí na viatura dele Se ganhou, né? É sério Ai, doida Zero bala, velho Zero bala, velho De uns quatro filhos ainda O sonho de consumo de dois chofés Relógio das flores Tá logo ali na frente Até sete horas aqui é de boa Passou de sete Um metro de engarrafa mesmo Quando se fala em retrovisor A Mercedes não economiza não Porque aqui a visão é completa Aqui não tem falha não Seta, Deus doido É, pera, puxa É, pera, puxa A visibilidade boa na roça Olha aí A rocha, perto Olha aí A rocha, perto É, o velhinho aí, ó Informa Isso aí tem que visualizar Não, ó É, ele tá bem amigado Com a linha de casa Galera, tudo brigando ali na selva A puta da energia é cara demais Aqui é o relógio da estoura Será que tá marcando a hora certa? Vai ver agora Olha aí 5 mais 9 Certinho Uma vaga de um carro com uma motocicleta Ai, dá errado Ai, dá errado Ai, dá errado Olha o colombio Estádio da sorte Vai, dá errado É, dá fora Vai! Vai, dá errado É, lasca, não vou passar aqui, quer saber não. E ali também não tá passando. É, foda. Ah, não, tem que ser pular mesmo. É. Que paradinha. Foi seco. Ai, manutenção. Já vem que tem pular aqui, tem que passar direto. Tem que estar na outra. Olha a nave do homem. Certa doida. É, nove eixos, pai. A arrumada é ela. Ai, doida. Saindo da fábrica danada de Garanhuns. Certa doida. Agora vamos pro destino ali, Aventurosa. Depois. Arco Verde no Portal do Sertão. É caminhão de marmo descarregando os cidadãos. Galera do grão aí, ó. Vamos lá ao viejo. Descarregando aí o chiclete na galinha. Entra caminhão, sai caminhão. É pressão mundial. O portão vai quebrar, mas também o dia todinho. Pra lá, pra lá, pra lá. É. Será que tem caminhão no bairro pra descarregar, hein? É, lá, Stalin. 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 Você está descarregando essa barra? Não. Camina. Fie, é da. Deca a unha, tá saindo mai aí. Mais ou menos. Agrofena. Acertador de a descida aí, ó. Vamos chegar em Caetés. Cara, aí um já ficou no retrovisores. Pra quem gosta de acelerar, o cara pisa aqui e sobe a outra. É, uma ladeira. Só subindo. Pra quem aperta de lá, sobe essa aqui tranquila. Tranquilo. Sem estresse. Próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.